Queria começar esse vídeo sendo malvada, mas eu não consigo. Hoje você vai precisar disso aqui, ó, um caderno ou um papel e caneta, não tem desculpa. Aqui, ó, caneta Bic, tá vendo? Bem simples, qualquer cor serve, pode ser lápis, gisteira, canetinha, não tem segredo e não tem desculpa. Hoje senta aí na frente desse computador porque no último vídeo do ano eu vim mostrar pra você como você traça as suas metas e os seus objetivos pra 2021. Cola aí! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? É ritmo, é ritmo de festa! Porque hoje é o último vídeo do ano desse canal, dia 30 de dezembro, logo logo a gente encerra esse ano de 2020. Vamos ver se esse ano melhora, né, um ano cheio de esperança, de expectativa, mas lembrem-se que cabem só de nós fazermos as coisas acontecerem. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tracei os objetivos e as minhas metas para 2021, de que forma eu pretendo cumpri-las e como eu classifiquei cada uma delas pra te ajudar a alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos, seja lá o que você quiser, pro ano que vem. Mas antes, por favor, não esquece, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque todo o conteúdo aqui é gratuito e feito com muito suor pra vocês. Então vamos lá, sem mais delongas. Se você assistiu os outros vídeos desse canal, se você acompanha no Instagram, se você fica de olho lá no site Planeirama, você já viu que há poucas semanas atrás eu lancei o Guia para Aceio do Zero Planeirama, e é inteiramente gratuito, dividido em cinco módulos disponíveis lá no site. Então corre lá, faça o download e o primeiro módulo é exatamente o que eu vou explicar hoje pra vocês. Então a primeira coisa, pega papel, pega caneta, senta a bunda aí no sofá, na cadeira, onde você estiver e vamos pôr a mão na massa. Primeiro de tudo, é bom que vocês entram como a gente divide metas de objetivos. Cada pessoa tem a sua forma de se organizar, de estruturar, de classificar, de chamar as coisas também. Nesse caso, eu denominei metas e objetivos de formas diferentes, distintas. Objetivo, vamos supor que seja o destino final, é o alvo. As metas são as flechas e o caminho que ela vai percorrer pra você alcançar o seu objetivo. Então a primeira parte de tudo, a primeira atividade, é você listar todos os seus objetivos, que são o final que você quer alcançar, pra depois a gente classificar de outra forma. Então vamos lá. Por exemplo, acumular tantos mil reais até o final do primeiro semestre, ler 12 livros no mínimo no ano, fazer duas viagens internacionais. Isso são objetivos. Feita essa listagem de objetivos, a atividade 2 é você separar as metas. Então como você faz isso? Organize da melhor forma pra você. Eu costumo enumerar os meus objetivos pra depois refazer a numeração e colocar as metas do lado. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira ter 50 mil reais até o final do primeiro semestre do ano que vem. As minhas metas para alcançar, para conseguir ter 50 mil reais até a metade do ano que vem, são as ações que eu vou ter que tomar pra alcançar esse objetivo. Então eu posso colocar participar de promoções e vendas de milhas, posso colocar guardar de 25% a 30% da minha renda, posso colocar fazer um curso pra vender no Hotmart, posso colocar renda extra de comida, de roupas, enfim. Tudo que for ligado a esse objetivo vai entrar como meta. Ler no mínimo 12 livros por ano. Eu coloquei, então, que eu preciso ler um livro por mês. Pra isso, eu vou precisar, vamos supor que no meu horário de almoço, tenho uma hora de almoço, eu almoço em 20, 30 minutos, o restante do tempo, ao invés de navegar na internet, de abrir redes sociais, eu vou ler um trechinho do livro. E assim, pretendo concluir, então, a leitura de pelo menos um livro por mês. Agora a gente vai pra atividade 3. Aqui você vai classificar os prazos. Como são objetivos para 2021, mas isso não te impede de fazer metas e objetivos para frente, você vai classificá-las de acordo com a quantidade de meses, seja primeiro bimestre ou primeiro trimestre, depois semestre, depois até o final do ano. De que forma que eu classifiquei os meus objetivos? Aqueles de curto prazo são os que eu vou alcançar até o primeiro trimestre, de médio prazo até o primeiro semestre, e de longo prazo os que eu vou alcançar até o final do ano. Então, aquilo que é curto prazo, eu só coloquei um CP, de curto prazo do ladinho, médio prazo MP e longo prazo LP. E assim eu coloquei do lado de todos os objetivos pra eu saber quais deles eu vou concluir no primeiro trimestre de 2021, qual deles eu vou concluir até o final do primeiro semestre e qual deles eu vou concluir até o final do ano. E por último, a quarta atividade é você separar as tuas metas de acordo com o tipo de planejamento. Já falei também nesse canal sobre como fazer os planejamentos e expliquei também que os principais deles, que não podem faltar, são os planejamentos financeiro, pessoal e profissional. Dessa forma, fica muito mais fácil você entender onde estão as tuas metas, onde vai estar o seu foco no ano que vem. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, curto, médio e longo prazo, financeiro, pessoal e profissional. Tá vendo que não precisa ser uma coisa muito complexa? Você tem que organizar da forma que você se encontrar melhor. Se você se adequar de uma forma, fazer uma lista só numa folha, outra lista em outra, faça. Pode usar planilha também? Pode, mas é bom que seja de papel, porque depois você vai deixar isso aqui exposto pra você não esquecer do foco que você tem que ter pra alcançar as suas metas. Caso contrário, de nada adianta. Então, agora que você classificou os planejamentos, ó, esses numerozinhos do lado aqui correspondem às minhas metas, aos meus objetivos, na verdade. Então, eu coloquei eles aqui do lado, todos os que entram no planejamento financeiro, todos os que entram no planejamento pessoal e todos os que entram no planejamento profissional. Depois de ter feito isso, você vai perceber que muitos planejamentos que estão no profissional e no pessoal vão se repetir no financeiro. Isso é muito comum acontecer. O modelo de sociedade que nós vivemos hoje é capitalista. Então, nós precisamos ter ações para ganhar dinheiro para adquirir outras coisas. Por esse motivo, não estranhem, porque seus objetivos e metas vão sim se repetir em mais de um planejamento. Depois, a minha sugestão pra vocês é reorganizar os objetivos de acordo com a prioridade deles. De que forma você faz isso? Lembra que você classificou pelos prazos? Curto, médio e longo prazo? Então, você pode refazer a listagem ali do ladinho mesmo e colocar os de curto prazo primeiro, os de médio prazo depois e os de longo prazo por último. Não significa que você não vá dar atenção aos planejamentos de longo prazo desde o início do ano. Só significa que eles estão no final da lista porque eles vão ser os últimos a serem concluídos. O esforço, na maioria das vezes, não é correspondente somente ao prazo dele. Não é porque é de longo prazo que você vai ter um esforço menor ou maior e assim acontece também com o de médio ou de curto prazo. Depende das metas que você traçar, do esforço e principalmente da tua determinação pra você ter a certeza de quando você vai conseguir concluir o teu objetivo final. Depois que você fizer tudo isso, você vai ter em uma folha todos os teus objetivos pro ano que vem e todas as tuas metas para alcançar esses objetivos. Depois, vai depender de você ter a disciplina, ter a seriedade de eliminar alguns hábitos negativos. lembrando que esse tipo de hábito pode entrar aqui no planejamento também. Se você compra compulsivamente, se você tem outros hábitos que você poderia largar que fariam você economizar mais dinheiro para depois alcançar os seus objetivos com maior facilidade, coloca no planejamento também. Assim, você se policia e você tem ali visível todos os dias olhando pra você um compromisso com você mesmo. Então, levem a sério, meta de final de ano não é promessa, não adianta virar o ano e você pensar que na primeira ou segunda você vai fazer dieta, que você vai emagrecer tantos quilos. Isso não é meta. Você tem que traçar um objetivo claro do que você quer e traçar um caminho realista de como você vai alcançar aquelas coisas. Assim, você alcança os seus sonhos, viaja, compra carro, quita a casa, faz o que você quiser porque é possível sim e só cabe a você fazer. Estamos combinados, então? Depois desse puxão de orelha eu vou deixar vocês com esse último vídeo do ano. Espero que vocês tenham um ótimo final de ano, que tenhamos um ano novo muito próspero, repleto de expectativas, de esperança, mas principalmente de muitos sonhos e mais ainda, realizações. Combinado? Eu espero você, então, na semana que vem, primeira semana de 2021 com mais novidades inteiramente gratuitas, desenvolvidas e produzidas aqui com muito carinho pra vocês e eu espero contar com vocês no ano que vem. Um abraço, um beijo pra vocês e bora planejar! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho